Fala pessoal, André aqui, beleza? Mais um Faz Well News aqui ao vivo. Quer ver os Faz Well News ao vivo, quartas e domingos, das 8 às 10 horas da noite. Achei o sininho pra não perder e vamos aqui para estas notícias que foram indicadas aqui pelo Alan, o Givas... Givas Boras, o Marlon Shatter, Popo Cake, Ghost Punk, Infortel Gamer Daniel e muitas outras pessoas, né? Nós temos aqui o Dan Vestor, colocou aqui... Pô, tem que arrumar essa proporção nessa tela, né, cara? O Dan Vestor colocou aqui... Queda na arrecadação. A arrecadação das prefeituras médias e grandes do Sudeste caiu muito em setembro e nos 10 primeiros dias de outubro. Haddad liga sinal amarelo. Olha só, então, Haddad ligou o sinal amarelo porque as prefeituras estão arrecadando menos. As prefeituras estão arrecadando menos porque os comércios estão fechando empresas, porque as pessoas estão consumindo menos, porque empresas estão fechando. Obviamente, isso reduz as arrecadações das prefeituras e muitas prefeituras do Brasil, pra falar a verdade, mais de 500 prefeituras do Brasil já acionaram o sinal vermelho, onde eles não têm mais dinheiro nem pra pagar o SUS, nem pra pagar a polícia, nem pra pagar nada, nenhum tipo de serviço público, que em mais de 500 prefeituras do Brasil não têm dinheiro já e já estão loucos atrás de dinheiro aí, né? Então, vamos ver como que eles vão resolver isso, né? O censo crítico botou aqui no último mês de setembro a proporção de famílias com contas em atraso e que recebem de 0 a 3 salários mínimos aumentou de 79,1% para 79,4% na comparação com agosto de acordo com a pesquisa do endividamento e inadimplência do consumidor, né? Então, olha só, famílias que estão inadimplentes, famílias que estão ficando cada vez mais pobres, né? Estão aumentando dentro do Brasil. Nossa! Quem achou que isso iria acontecer? Quem achou que o pai dos pobres não iria multiplicar a quantidade de pobres dentro do Brasil? Se você achou qualquer coisa diferente disso, é porque você é um idiota que não sabe nada sobre economia básica, tá? Vamos aqui pro próximo. Deixa eu pegar e mudar aqui pra gente conseguir ver um pouco melhor, né? Nós temos aqui, em menos de um ano, o cara enterrou todas as plataformas de compra que facilitavam a vida do mais pobre, sim, isso que o Shopee, Shein e AliExpress faziam, tá? Tirou de 3 milhões a Bolsa Família, então 3 milhões de pessoas perderam a Bolsa Família, matou o varejo, é, faz o L Magazine Luiza, americanas e diversas outras empresas aí. Acabou com a água pro Nordeste, criou menos emprego do que no ano passado, entregou déficit depois de pegar superávit, então isso aqui é que o Bolsonaro entregou com 56 bilhões de lucro pro governo. E nós já estamos 97 ou 98 bilhões no prejuízo, tá? Mas tem dois meses ainda, dá pra botar 150 bilhões de prejuízo aí, tá? Depois de pegar superávit nas contas públicas, recorde de pedidos de falência, combustível mais caro, comida mais cara, violência mais cara, estado inflado, péssima execução orçamentária, péssima gestão fiscal, péssimos discursos, taxação, exarcebada, menos exportação, menos investimento estrangeiro, estatais voltando a dar prejuízo e uma tonelada de merdas em menos de um ano. E não se preocupem que nos próximos três, tudo tende a piorar e piorar muito, não é mesmo? Essa notícia aqui é bem interessante, o Gabriel do Quinta Essência fez um vídeo fantástico sobre esse assunto, tá? Sigam o Quinta Essência aqui no canal no YouTube que é muito bom os vídeos dele, tá? Com o pai presente de novo, o Lulinha prepara para retornar nos negócios. Filho do presidente, né, o Lulinha, tira da gaveta a empresa que prestou o serviço a Oi, endereço a uma sala bloqueada na justiça, né? Então, obviamente, né, aquelas mesmas pessoas estão voltando à cena do crime, voltando aí para conseguir ali contratos, né, maravilhosos, né? O cara sai de... um cara que limpava cocô de jacaré no zoológico para ser um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, né, cara? Mas assim, até eu também, né, cara? Caio uns contratinhos, né? Caio uns contratinhos maravilhosos na mão porque meu papai tá agitando algumas coisas ali. E me parece ali que, obviamente, assim, sinceramente, sem falar besteira agora, eu tô brincando, sem falar besteira agora, eu tenho certeza que tudo honesto, tudo tranquilo, tudo transparente, tá? E esse aqui, eu vou voltar nesse aqui, galera, eu vou voltar nesse aqui porque esse aqui eu vou acabar voltando nesses próximos tempos, eu vou acabar voltando aqui, tá? Deixa eu só mudar um pouquinho o tamanho aqui, eu vou me diminuir aqui um pouquinho. Esse aqui eu vou ter que voltar de vez em quando. A taxação é para as empresas, tá, pessoal? Não é para o consumidor, não é para o consumidor, galera. Ah, mas eu estou com o boleto na mão, André, 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 estou aqui, André, 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 estou aqui, André. O produto de 1.100, imposto de 1.800, André, foi para 2 pau. Não, mas é que tem que pagar essa empresa, é um empresário sonegador que não pagou e agora você tá tendo que pagar. Ai, como é lindo, como é lindo. E agora nós vamos para uma parte aqui completamente debochada, que é se o governo atual tivesse aí os pôster da Disney barra Pixar, tá? Isso aqui foi comentado lá pelo Infortel Gamer Daniel lá no nosso Discord, tá? Nós temos aqui o abóbora ou picanha. Nós temos aqui um filme aí, o próximo filme da Disney barra Pixar, né? Abóbora ou picanha, olha só, tem os créditos aqui, ó, lucasgabriel.design, né? Direita Minas, né? Aqui o pessoal que fez aqui, achei sensacional, achei... Tá chovendo abóbora, né, deveria ser, tá chovendo abroba, deveria ser muito bom, né? Nós temos aqui outro, né? Amazônia em chamas, né? Tá aqui Lulinha Paz e Amor, as queimadas na Amazônia que estão no maior recorde já registrado até hoje, mas... As árvores estão queimando, mas pelo menos estão morrendo, mas estão indo pro céu, não é mesmo? Nós temos aqui o encantador de burros. Eu até achei legal esses burrinhos porque não parece bem um burro, né? Parece mais um zurrilho, né? Um gambá, alguma coisa do tipo, mas acho que encaixa perfeitamente. É um encantador de burros, porque não tem outra definição aí pro Lulinha, né? Nós temos aqui outro, O Cachaceiro, que sabia demais, tá aí também. Lindo, lindo, maravilhoso. Esse aqui vai dar sucesso nas bilheterias, com certeza absoluta. E nós temos aqui o dos bovinos gadosos, né? Taxados e roubados, não é mesmo? Esse aqui tá fantástico, cara. Esse aqui tá muito bom. As pessoas são com aquela carinha de... Meu Deus, comprei um mouse de 30 reais e estou tendo que pagar 570 de imposto. Faz o L, reajuste democrático da democracia pujante. Aqui nós temos aí o Lulinha Paz e Amor, com a pessoa que ensinou várias coisas pra ele, né, cara? Lula e Fidel, aqui ó, Foro de São Paulo. Que é tudo fake news, nem existe Foro de São Paulo. André, mas não existe Foro de São Paulo, mas nós literalmente nós temos uma gravação. André, tem uma gravação, tem um filme, tem uma gravação do evento escrito Foro de São Paulo. Tem os áudios das pessoas falando do Foro de São Paulo. Não, mas isso aí não existe. Isso aí é fake news! Era tudo fake news. Era tudo fake news. Nós temos... Esse aqui eu acho que é um dos melhores. Esse aqui eu acho que vai competir ali com o Shrek. Vai bater ali 850, 900 bilhões aí de dólares de bilheteria. Que é o eleitor. Que obviamente está com a skin que ele merece, né? Que ele pertence, né? Que é de um burrinho, né? E nós temos aqui, prenda-me se for capaz, né? Prenda-me se for capaz. Será que vai dar pra prender? Não vai, não vai dar pra prender. Ninguém vai prender, cara. Quando você controla todas as instituições, você não precisa mais ter medo de ser preso. Nada vai dar errado. Tudo vai dar o certo, tá? Então assim foi mais um Faz Well News aí pra gente tirar um sarro, dar uma brincada, né, cara? Vale lembrar que o meu canal é um canal de comédia. Tudo aqui deve ser levado na comédia, tá? Então nada disso aqui tem nenhum tipo de ligação com a vida real, com o mundo real, tá pessoal? Um grande abraço aí, né? Um grande abraço a todos. E aí